E aí, galera, no final, que feliz a gente pegou, pois a gente está aqui, né, com a praia muito, né, a tradição é a tradição, não, é a resgatória, os pedouros, né, que são o mar, a pedoura, é a coluna chancada, chamada aquelas pedouras de péssimo, lá no mar, é a coluna de pequeno porte, é as barreiras, também, né, e as corredas. As caras, a partir deste momento, do alto bar, elas vão fazer o pé, na próxima, dos seis pontos, é, fora do bar, né, aí nada de uma valência, a galera faz o pé, quando chega aqui, aí quem chega, na primeira, é o vencedor, porque aí tem a premiação, depois, vamos, a premiação, aí a gente está mostrando só um pouco de graça, e esse, e esse é o braço, fazendo, o brighten da, mas, as darcas, então, o vai faltar, reflete do 12, desse momento, então, esse apoio está grande, reflete do 12, vai lá ser novo, vai, no final do mar, né, vai que se luta, deixe, numa, no final do mês, então... ... Gente, é isso que a gente vai estar aqui junto com vocês, e a gente vai estar aqui junto com vocês, e a gente vai estar aqui junto com vocês, e a gente vai estar aqui junto com vocês, e a gente vai estar aqui vindo aqui praia de Moides, então vai ter uma função muito importante nesse ramo de vida que nós estamos hoje, é uma regata de praia de Moides, que é uma regata tradicional, e todos os anos eles fazem, né? Realmente no ano passado não teve essa regata por causa da pandemia, mas o desejo deles é todos os anos fazer essa regata, e aqui tem uma pessoa muito importante nessa regata, ele vai dizer assim, qual é o objetivo dessa regata, qual é o importante que tem aqui praia de Moides? É o meu amigo Elias, e aí Elias, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pode bem, tudo bem. Pode inclusive, essa regata vem se desistindo aqui, em benefício dos pescadores de Moides, o pescador é um bicho sofrido, ele tem dois em dois anos que tem essa regatinha, como prefeito faz demais, muita luta, mas a gente conseguiu fazer, eu saí de manhã, realmente eu, inclusive eu não corri na regata, eu tava na baliza, marcou todo o corpo, rascando o ovo, se o perigo que acontecer a gente tá ali perto pra socorrer, mas graças a Deus terminou em paz, não houve nenhum perigo, nenhum acidente, e as canoas ganharam, meu irmão ganhou o primeiro lugar, o segundo lugar, e o meu sobrinho o segundo lugar. É certo. Estamos satisfeitos, esperando que o final ano seja melhor, maior, tem muita gente na regata, esse ano. Pois é, a gente aqui na Barra de Moides é um lugar tranquilo, pode se brincar, pode participar, e eles pedem alguma pessoa das praias que quer participar na próxima regata, eles se inscrevem com antecedência, né, que eles estão esperando de braços abertos. Agora ele vai me falar quantas categorias de canoa tem nessa regata de hoje. Bem, a categoria teve, foi quatro categorias, era pra ser cinco, mas não deu certo, houve um imprevisto, mas para o ano, quem sabe se não vai ser até mais. Esse ano foi 30 embarcações que correram na regata, mas no ano vai ser mais, com certeza. E a gente luta para que não se acabe, essa brincadeira dos pescadores. O pescador não tem vazio, é sofrido, quem não se sabe, mas vamos ter vestido aqui nesse momento. E é isso, gente, esses pescadores, por esse momento especial, né, que é nesse período dos meses que está acontecendo agora, né, porque no inverno isso vai regato, só vai regato no período dos meses, de agosto, de julho até o fim do ano. Porque os ventos são mais fortes, tem como a canoa conduzir, porque as canoas só conduzem a vela, não é isso? É isso que pode vir, aquele abraço, muito obrigado, meu amigo. Mais uma coisa assim, depois me diga, as categorias das regatas, é paqueta, é canoa... Em primeiro lugar, as canoas de vinte e três palmos, segundo as paquetas, terceira as de vinte e quatro, e quarto as grandes. As grandes, não é isso? Pois é, meu amigo, obrigado aí pela entrevista pelo cano. É assim que você tem a discussão de que você está aqui pelo final. Eu só tenho que agradecer você, que agradecer o povo de Moura, esse povo pacato que é molhedor, que está de braços abertos para receber os turistas, e aquelas pessoas que têm vontade de conhecer mais de muito, não é isso? É, valeu, muito obrigado. Pois é, muito abraço. Vamos de casa agora. Pois é. Só uma coisinha aqui, eu queria saber o percurso dessa canoa, quantos quilômetros elas correm para chegar até o ponto final? Duas milhas. Duas milhas, né? Duas milhas, né? Duas milhas é quatro mil metros. Quatro mil metros, né? É porque eu falei seis, mas é quatro mil, né? É, valeu. Pois é, muito obrigado. Aí, rapaz, ele está com os remos nas costas, e agora vai embora, né? Valeu, mano. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA